Oh moça, deixa eu te tirar de cena Viaja a fazer centenar Dessas tantas latitudes que eu nem vi Mas só por ti sei enxergar Vejo nos teus olhos pretensão De um bom pretendente pra casar Pra levar a vida em volta por ternura E se alguém por certo não sou eu Mas enquanto ele não chegar Faz o meu caminho a tua aventura Sem saber no que vai dar